Olá galera do meu canal Marcelo Fonseca meu jeito simples de viver galera tudo bem com vocês espero que esteja todos bem graças a Deus galera eu vim aqui na minha lavourinha aqui e eu vim aqui colher alguns pepino que eu tenho aqui que outro dia eu tava mostrando outro vídeo para vocês hoje eu vim colher eles então vou mostrar para vocês Ok já já volto para mostrar para vocês tá bom galera fica aí e aí galera ó meu milho tá começando a bonecar mas ele vai dar uma espiga bem pequena porque a qualidade desse milho ele é um milho humildinho galera eu nem sei o nome da verdade desse milho porque eu ganhei esse milho sabe e ele é um milho o grão dele é bem miudinho então é provavelmente a espiga também vai ser menor olha para vocês já tá com espiguinho ó aqui ó olha outra aqui eu vou mostrar aqui para vocês ó vendo aqui que legal ó esse aqui eu vou mostrar aqui para vocês tá aqui já tá até com bonequinha já mas é uma espiga bem pequena olha esse aqui ó tá vendo que legal aqui galera ó tá bonecando meus milhozinho vamos ver se vai dar umas espiguinhas bem legal né tá tá genauso assim né e aí eu vou mostrar para vocês aqui ó um Olha aí galera, meu pé de pepino aqui, ó, tá com florzinha, ainda vai dar pepino. Olha aí galera, ó. Aqui meu pepininho. Eu vou pegar o caninete aqui e cortar o cabinho dele. Olha que beleza galera, ó. Pepininho caipira e uma saladinha desse aqui. Gostoso demais, né gente? Olha aqui. Tá, vou pôr aqui na minha vasinha aqui, ó. Testei uma vasinha aqui pra colocar ele, ok? Agora eu vou ver se eu acho o outro ali. Tinha dois, né? Vamos lá ver. Olha a minha lavourinha tá que tá, hein? Pequenininha, mas graças a Deus vai dar umas espiguinhas até boas. Elas tão novinhas ainda. Ó. Tá bom? Olha aqui galera, meu pé de couve aqui. Eu vou até levar umas couve também. Pra fazer uma saladinha que vai bem, né? Olha aqui galera, ó. Aqui tem outro pepininho aqui, olha aqui, ó. Não tá bem aqui, tá vendo? Ele já tá amarelando, porque acho que como ela é caipira, né? Passa rápido. Eu vou cortar ele aqui. Olha aí, galera, ó. Esse lado aqui que tá no chão. Aqui, ó. Aqui mais pepininho. Mas eu vou pegar umas folhas de couve também, galera. Tá bom, galera? Daqui a pouco que eu volto. Ok, galera? Aí, galera. Tô de volta. Ó, galera. Eu vou tirar uma beterraba aqui também, que eu vi um pezinho aqui. Ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Beterrabinha. Eu vou levar. Aqui, ó. Aí, ó. Eu faço aqui que eu vou tirar também. Vou levar um pezinho de alface com uma saladinha. Ó, galera, ó. Tem coisa gostosa. Que você... Tem uma hortinha, né? Pra você ter coisinha pra comer. Uma delícia. Isso aqui. Tem pepino. Meu alface tá aqui. E pra completar... Vamos aqui. Tirar uma folha de couve aqui. Vou fazer uma saladinha bem caipira, galera. Aí, galera. Eu já coloquei a folha de couve. O pepino tá aqui, ó. Meu alface tá aqui. A beterraba tá aqui. Tudo aqui. Ok, galera? Aí, galera. Ó. Já peguei lá na hortinha. Pepino. Aproveitei e peguei um pé de alface. Achei uma beterraba lá também. Peguei umas folhinhas de couve pra fazer uma salada. Daí, minha esposa tá aqui lavando. Vai higienizar pra gente comer uma saladinha no almoço, né? Saladinha caipira. Tá bom, galera? Aí. Eu gosto. Quem gosta aí, curte aí. Uma saladinha caipira. Ok? E aí, galera? Voltei. Viu, galera? Que delícia você plantar umas plantaçãozinha caipira pra você fazer uma salada, né? Muito bom, né, galera? Galera, é isso aí. Eu aproveito a ocasião pra pedir pra vocês se inscrevam no canal Marcelo Fonseca. Meu jeito simples de viver, tá? Pra fortalecer e ajudar a gente a crescer o canal. E em breve estaremos postando outros vídeos pra vocês, tá bom, galera? Obrigado. Ficam todos com Deus. Curtam aí, comentem. Até a próxima. Valeu, galera!